Passagens aéreas E pra você vir pra cá, quando tu vai comprar uma passagem aérea, tu pode comprar direto com a agência Geralmente eles tem um pacote inteiro de acomodação, todas as coisas que precisa de documentação, passagem aérea e blá 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 Então é uma opção, você pode fechar um pacote direto com ela ou você vai atrás das companhias e compra a sua passagem aérea Vê o dia que fica mais barato pra você vir, os cursos de inglês aqui geralmente eles começam a cada semana Então você vê o dia melhor que é pra você Então quando você viaja, não existe passagem aérea via um direto pra Dublin Geralmente o que vai acontecer, você vai parar em Portugal, ou tu para na Espanha, ou tu para na França, ou tu para na Alemanha, Holanda ou na Inglaterra Você vai parar Duração Esse voo é longo, é bem longo A viagem é assim, ela chega a ser um pouquinho chata pelo tempo Eu lembro que a minha foi 9 horas Aí depois tem o tempo também que você fica no aeroporto, aí até a próxima É uma viagem meio cansativa Cansativa, mas é bem tranquila Não é nada que você tem que ficar preocupado É bacana quando você pega à noite, então você dorme bastante Mas são geralmente 9 horas, só que aí é meio desconfortável Se você tem aquelas, aqueles, não sei qual o nome daquilo, tipo travesseirinho que põe aqui Isso ajuda bastante Eu sei que até eles te dão um A mala vai ser 32 de 32 Então você pode trazer bastante coisa e também você pode voltar com bastante coisa Provavelmente você vai voltar com mais coisa do que você trouxe Isso vai se você voltar Tchau 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 Tchau